E aí, vale a pena comprar uma Harley Davidson velha? É disso que vamos falar hoje, solta a vinheta! Então galera, pouco tempo atrás eu fiz um rolo nessa moto Eu estava com uma Street Glide 2014 e peguei essa Heritage Softail 2004 É uma moto de 16 anos Então inicialmente, quando tu pensas em comprar uma moto Você já tem que analisar diretamente o que ela oferece Uma moto 2004, em relação a que eu estava, tem muito menos tecnologia Não tem ABS Esse motor aqui especificamente, ele é 5 marchas É o motor Twin Ken 88B Eu falo um pouco mais dessa moto no outro vídeo, vou botar o link aqui Então o primeiro ponto, cara Não dá para comparar, logicamente, uma moto 2004 com uma moto 2014 Você tem que saber o que você está comprando, o que você está negociando Esse é o primeiro ponto E depois, para se fazer uma negociação dessa Eu vou destacar aqui alguns pontos que eu olhei especificamente De início já falo, não sou mecânico Tenho alguma experiência aí com motos Pelas motos que tive, unicamente Errando e aprendendo Então vou dar algumas dicas aí Sobre o que eu olhei E vai servir também para quem estiver olhando uma moto mais antiga aí para comprar Então vamos lá, primeiro ponto Estética da moto, cara A estética e conservação é um ponto interessante a se olhar, cara Não necessariamente, mas o zelo que a pessoa tem em relação à conservação da moto Ele vai estar, de certo modo, ligado à conservação da manutenção Manutenção, motores, mecânica e etc Então quais que foram os pontos que eu olhei nessa moto aqui Eu olhei pintura A pintura dela me agradou Uma moto bem cuidada Eu olhei o estado dos pneus Estava com os dois pneus bem novos Já são aí despesas a menos, né? Para quando se compra uma moto usada E dê uma olhada no geral dela Cabos Borrachas E tudo relacionado a uma expressividade de cuidado geral mesmo, cara Depois do cuidado da estética da moto Como ela está conservada Eu acho interessante olhar o segundo ponto Aqui eu coloco como motor, cara Eu sou leigo, não sou mecânico Mas eu tento olhar alguns pontos Você que tem mais sugestões aí Está assistindo o vídeo Adicione aí nos comentários Que isso é importante para a turma que está vendo também O que que eu olho quando eu vou Analisar uma moto para negócio Primeiro ponto que eu olhei nessa moto Vazamentos, cara Não vi nenhuma marca de vazamento Nenhuma marca de óleo Motor bem limpo, bem seco Deitei no chão, olhei por baixo Bem bacana Tudo em cima É interessante também olhar os parafusos Toda moto requer manutenção Quanto pior o mecânico Mais danificados vão ficar os parafusos, cara Certo que a gente não pode analisar isso como uma premissa absoluta Porque os parafusos podem ser substituídos Podem ser trocados, lógico Mas quando o cara é lambão Ele deixa tudo de qualquer jeito, cara Os parafusos dessa moto Estavam tudo em cima É lógico que tem uma marquinha ou outra de manutenção Mas no geral Apresentavam um bom estado Que me trouxe uma tranquilidade também Conversando com o dono Ele fez já o CanService Que é muito importante nessa moto É uma manutenção É uma manutenção básica aí Dos indicadores do comando de válvula E de rolamentos E mais alguns detalhes Tem que fazer na base dos 40 mil 50 mil km E já foi feito Então para essa moto que está com 67 mil km Era um item essencial de se verificar E foi feito Top Terceiro ponto, cara A gente tem que analisar O que eu acho interessante É a elétrica da moto Juntamente com os códigos de erro Que o sistema de leitura aqui oferece Essa moto aqui em particular Eu fiz a A leitura dos códigos aqui, cara E me apareceram mais de 16 códigos Aí eu pirei Agora deu ruim Aí o que eu fiz Já estava com a lista dos códigos Para esse modelo em específico Isso você acha na internet Então comecei a checar os códigos de erro Todos os códigos praticamente Com exceção de um Eram de erros da injeção eletrônica Mas o que que rola? Eu até expliquei no outro vídeo lá Essa moto foi removida A injeção eletrônica E foi instalado Um kit de carburação Na instalação do kit de carburação O sistema de leitura Dá falta da injeção eletrônica De todos os componentes Então lança os códigos de erro Aí putz, tranquilizei Isso aí não vai dar ruim Então Restou um código de erro, cara O código de erro que restou Era na seta E inclusive o sistema até indica Qual o lado da seta Era a seta direita Pô, o dono falou comigo Que tinha trocado a seta Beleza, fechamos o negócio Fui lá em São Paulo buscar No outro dia retornei para Minas Na viagem Ela Só contar o que aconteceu aqui na viagem Ela deu um curto Na elétrica Queimou o fusível E parou de funcionar Aí Estava com o código de erro Da seta do lado de cá Eu associei Que poderia ser aqui Substituir o fusível Remover as lâmpadas Da seta da direita E Bora Seguei a viagem Quando eu cheguei Desmontei esse sistema aqui Para onde passa o fio E o que é que rola Na customização Foram instaladas aqui Setas da Deluxe A RT já seta aqui embaixo Então toda a fiação Passa por baixo Os caras adaptaram aqui A fiação para passar por dentro E na montagem Esse sistema apertou o fio Que gerou o curto Então foi só uma questão De manutenção Que eu tive que fazer Corrigir a instalação aqui E tudo ficou resolvido Já rodei aí Depois disso Uns 3.000 km Com ela Sem problema nenhum Então não deu ruim galera A motoca me agradou Tô curtindo Já rodei uns 3.700 km Com ela Aproximadamente Nos 300 primeiros quilômetros Ela deu o curto Da seta Depois eu consegui Chegar em casa Resolvido E nunca mais Nenhum problema Tá rodando macio E massa Então o que você tem que ter em mente É justamente isso As características da moto Que você vai comprar E saber olhar Os pontos básicos Então é isso aí galera Um salve salve Tamo junto Valeu